Música Venha para o Power Fitness você também Música Quatro ocorrências policiais movimentaram o pelotão da Brigada Militar de Tapes neste final de semana Todas as ocorrências foram registradas na Delegacia de Pronto Atendimento de Camacuã No sábado, 17 de outubro por volta das 11h30 da manhã uma adolescente usou uma gilete para cortar o rosto de uma outra menina em frente à escola Miguel Nunes Rebelo, no balneário O fato só não foi mais grave porque a tia da vítima impediu a agressora. A vítima foi encaminhada ao Hospital Nossa Senhora do Carmo pelos professores da escola e a agressora fugiu do local Ela foi localizada pelos policiais militares logo em seguida Ainda no sábado a Brigada Militar foi acionada por volta das duas da tarde para atender uma ocorrência de furto em uma propriedade rural Do local foram levados quatro galões de óleo diesel de vinte litros. Dois homens em uma carroça foram avistados e abordados pelos policiais que constataram a posse do óleo diesel furtado. Os indivíduos foram presos e encaminhados à delegacia Na madrugada de sábado para domingo, por volta das quatro da manhã, durante uma fiscalização de trânsito em frente ao pelotão policiais tentaram parar um veículo Corolla de cor bege O motorista, ao avistar os policiais fez o retorno e empreendeu fuga Os policiais conseguiram abordar o veículo na Vila Maria O condutor de vinte e dois anos apresentava sinais de embriaguez O primeiro resultado do teste do bafômetro indicou zero vírgula sessenta e oito miligramas de álcool por litro de sangue e a contraprova registrou zero vírgula sessenta e seis O condutor foi preso em flagrante e autuado. Ele foi apresentado na delegacia de polícia, onde foi arbitrada a fiança de dois mil e trezentos e setenta reais O motorista pagou a fiança e foi liberado. Ainda no domingo por volta das seis e quinze da tarde próximo à fazenda Santa Lúcia policiais avistaram dois indivíduos empurrando uma motocicleta CG-150 que encontrava-se no sistema como furtada. Os indivíduos foram presos. Enquanto a guarnição aguardava a chegada do guincho uma informação fez com que os policiais fossem até a casa de um dos indivíduos. No local um veículo Uno foi constatado também como roubado Uma mulher que estava na residência também foi presa Uma mulher que estava na residência